Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Nelbcast. Hoje é de 18 de abril de 2020. Em 1961, nesse mesmo dia, era assinada a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Aqui comigo na mesa estão a Renata, o André e o Vitor. Por favor, se apresentem. Bem-vindos. Aproveitem um programa. Olá, pessoal. Eu sou o André. Espero que vocês curtam também esse programa. Olá, pessoal. Olá a todos. Aqui é o Vitor, editor-chefe do programa. E é isso aí. Estamos aqui também com dois convidados especialíssimos. O Nuno Leocádia. Por favor, afixa a corrida de vocês. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme ouçam este podcast, eu sou o Nuno Claudio Dias Mohamed. Sou moçambicano, estudante do segundo ano da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Sou vice-presidente do Conselho Fiscal do NEA e quero agradecer por esta oportunidade que me for afacultada pelo Nuno. Olá a todos. Eu sou a Leocádia Rosa. Sou vulgal dos estudantes africanos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Estou no primeiro ano e queria agradecer ao convite do Nuno para participar nesse programa. Pronto. Eu quero agradecer a Léo e ao Nuno por terem aceitado esse convite para a gente discutir. Hoje a gente vai retomar aquela discussão do programa passado e vamos falar sobre federalismo no Brasil e a sua autossituação. Depois vamos falar sobre Moçambique e Angola e como as coisas estão indo aí na África. E por fim a gente vai fazer nossas questões culturais, falar de fake news mais uma vez. E vamos lá logo início. Renata Monteiro, o que é que você traz? Nós discutimos federalismo no programa passado e o que foi desta semana no Brasil. Então, eu acho importante na hora que a gente estava decidindo fazer essa pauta falar sobre a DPF 672, que a gente já tinha falado sobre ela semana passada, porque essa semana a gente teve o julgamento no STF da medida cautelar na DI 6341 de relatoria do ministro Marco Aurélio Mello, onde ele traz de novo o assunto sobre a questão do federalismo em relação às questões de saúde no Brasil. A gente, inclusive, pôde perceber que provavelmente a decisão agora que já estão no meio pacífica no STF, mesmo que não tenha tido voto do Barroso nem do Celso de Mello, eles decidiram que a competência entre estados e municípios é concorrente em relação às decisões que são tomadas de quarentena e de isolamento. Por quê? A gente precisa entender que a Constituição Federal define a competência comum no artigo 23 e ela define a competência concorrente no artigo 24. Dentro dessa competência, as demandas que estão chegando no STF são para definir a questão do transporte intermunicipal, da questão do transporte interestadual, se essas questões podem ser definidas pelos estados ou elas são de competência da União, igual a questão dos aeroportos. Então, a gente tem dois artigos na Constituição, 23, que fala da competência comum entre estados e municípios e a União, para definir alguns pontos administrativos em relativa à saúde. E a gente tem o artigo 24, que fala da questão da legislação concorrente, que eles podem legislar sobre o assunto. Eu achei muito importante a gente voltar nesse tema justamente porque a gente fez essa referência da decisão do Alexandre de Moraes e agora, com essa decisão na ADI, a gente já pode ter certeza que todas as ações seguintes que serão tomadas pelo STF seguirão o mesmo caminho. Pegando nisso que a Renata falou, eu vou começar a minha participação aqui com uma citação do ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas, esse julgamento se refere a um dos alicerces do Estado Democrático de Direito, o federalismo e as suas regras de distribuição. Fecho aspas. Essa aqui certamente é a tônica dessa medida cautelar, a ação direta de inconstitucionalidade de 6.341. E por quê? Porque ela trata exatamente sobre isso, sobre regras de distribuição, sobre as regras concorrentes, as normas concorrentes entre a União, os estados e os municípios. Se nós formos pegar aquilo que dá origem a esse julgamento, nós vamos lembrar que nessa queda de braço entre os estados e a União, o Presidente da República tem emitido vários decretos para dizer aquilo que é serviço essencial. Só que o que tem acontecido é que essa gama de serviços essenciais é muito maior do que aquilo que os estados e municípios querem. Então, houve aqui esse conflito em que o tribunal foi chamado a responder sobre aquilo que é competência da União e aquilo que é competência dos estados. A Renata citou aí bem o artigo 24, que fala sobre as concorrências entre legislação federal e legislação estadual. Vamos lembrar que as normas gerais, e aqui a norma geral do Estado brasileiro para o coronavírus é a Lei 13.979, ela deve ser uma norma, como o próprio nome diz, geral. De forma que as normas complementares ficam a cargo dos estados e também dos municípios naquilo que couber suplementar, de acordo com o artigo 30, inciso 2º da nossa Constituição. Então, acho que essa é uma medida muito importante em que o Supremo Tribunal Federal deixa muito claro para nós que há de fato normas que são gerais, que são as leis federais, e essas leis devem respeitar a autonomia concorrente que os estados e municípios têm para legislar. Claro que essa autonomia não pode ser uma autonomia em que o Estado federado ou o município contrariem as disposições da norma federal, que é geral. Mas pontua muito bem aqui o fato de nós sermos uma federação e como um ente federado, os estados terem autonomia, segundo a própria Constituição, para legislarem suplementarmente em cima das normas que a União edita. Então, a gente precisa deixar claro que o STF não está criando nada nesse momento. O que ele está falando é que a Constituição declara que a competência é concorrente e a competência é comum. Exatamente. Ou seja, o nosso Supremo aqui não está inventando direito. O que ele está fazendo é apenas dizendo aquilo que está aí na Constituição. E aqui é louvável, porque várias vezes a reação do Supremo é totalmente descabida. E que a gente precisa fazer uma crítica. Eu sei que a Renata vai amar essa parte, é porque o Supremo muitas vezes legisla. E aqui, incrivelmente, não tem acontecido isso. O que o Supremo está falando é, Olha, a Constituição diz isso e nós precisamos seguir. Então, eu acho que aqui, nesse caso específico, o Supremo merece um voto de louvor por uma decisão muito acertada, que é reconhecer a autonomia dos estados e dos municípios para suplementar as leis federais, sem, contudo, volta a repetir, contrariá-las. Assim como o nosso colega André disse aqui, é uma decisão que realmente merece uma nota de louvor do STF, porque ele só está fazendo cumprir o que o Constituto determinou, quando ele estabelece as regras de legislação concorrente e de competência comum na administração da saúde. Isso realmente é digno de muito apreço. Parabéns aos nossos queridos ministros do STF. Sim, é muito engraçado que eu estava ouvindo hoje o voto do ministro Alexandre Moraes e no início do voto ele solta essa, o federalismo brasileiro não conseguiu chegar ao federalismo verdadeiro. Não sei se chegará, preciso deixar isso aqui muito claro. Eu converso com muitos amigos aqui que estudam o assunto, eu não sei se o Brasil efetivamente chegará ao federalismo verdadeiro. E aqui o ministro fala que o federalismo brasileiro é o federalismo americano, lá na origem. Mas, de fato, nós estamos caminhando para marcar um compasso entre aquilo que é competência da União e aquilo que é competência dos Estados. Eu só ia complementar uma questão que nós deixamos na semana passada sobre os direitos fundamentais. Foi uma questão que a gente discutiu a exaustão a respeito das liberdades que ora têm sido respeitadas, ora têm sido restringidas, seja por legislação estadual, seja por legislação municipal. Uma coisa que o ministro também deixou muito claro no voto dele é que em nenhum momento pode haver desrespeito pelas normas, mais precisamente pela Lei 3.979. É interessante mostrar que o ministro deixou muito claro que o papel da União, nesse caso, é um papel de coordenação. Ele disse que a coordenação não é imposição de liderança, né? Mas é, ou melhor, não é imposição, é liderança. O papel da União aqui é um papel de liderança. E, por outro lado, ele ressalta que, indo um ponto de vista que me faz ser mais federalista, é uma ideia muito básica. A União, ela não pode ter o monopólio da comissão administrativa, uma vez que nós temos um país com mais de 5 mil municípios. Por outro lado, também não é possível que a gente ceda aos municípios total autonomia, de forma que eles se tornem quase repúblicas autônomos. Nós chegamos a ver municípios querendo fechar estradas, municípios querendo... Estados querendo fechar as suas fronteiras com outros estados. É engraçado, isso é impossível. Do ponto de vista intermunicipal e entre estados, não existe essa possibilidade dentro da Constituição. Isso é competência da União. E várias vezes os tribunais já têm sido chamados para se manifestar sobre essas questões. O próprio Supremo Tribunal Federal, nessa decisão, e também, por exemplo, o ministro cita o caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, que já foi chamado a se pronunciar e já declarou que não são válidas cerca de 27 normas que os prefeitos municipais fizeram, as câmaras municipais, os municípios, que restringiam certas liberdades e avançavam sobre competências, extrapolavam competências que a Constituição não lhes atribuía. Eu quero aproveitar a fala do André aqui, que ele tem feito referência em relação ao voto do Alexandre de Moraes, é o seguinte, mas uma coisa ficou muito evidente, tanto no voto do Alexandre de Moraes, quanto na fala do ministro Gilmar Mendes também, do ministro Edson Fachin e também da ministra Rosa Weber. O que deu a entender é que também está tendo um descompasso entre a União e os demais estados. Em razão disso também, eles tomaram essa decisão, gente. Eu acho que isso precisa ser dito, todos os ministros foram uníssonos no sentido de que, por omissão da União e algumas condutas que não estão em acordo com os estados, como as decisões em relação ao coronavírus estão sendo tomadas, estão sendo tomadas de maneira aleatória e desarmônica, o STF acabou entrando para poder pacificar essas questões, inclusive pacificar essa questão do federalismo nacional. Isso sim, isso eu percebi, eu assisti quase, muitas horas, assisti muitos votos na quarta-feira, e isso me fez muito feliz, porque eu adoro, para mim, a minha novela. Então, eu percebi que a decisão dos ministros, ela está pautada também, para tentar manter uma harmonia entre os estados e o governo federal, hoje em dia, que está bem difícil. Renata, você falou em novela, e eu vou pensar agora nos capítulos do livro do Duorque, e uma coisa que eu penso aqui é, qual é a estabilidade que a gente pode atribuir a essas decisões? Porque se elas são, óbvio, todas as decisões são causoísticas, são baseadas em casos, em circunstâncias específicas, e claro, nesse aspecto que a gente pode falar de, abre aspas, judiciário legislando, mas é porque, obviamente, ele foi chamado a tratar da questão, mas o que eu quero chegar nesse ponto é, essas decisões são tomadas dentro dos seus casos, mas a gente espera que elas tenham certa estabilidade, ou seja, que essa noção de federalismo que está havendo a ser tratada pelo STF, tem estabilidade, ou seja, que depois que passe o coronavírus e toda essa situação que nós estamos vivendo, nós temos estabilidade também disso, ou que, ou aí a minha dúvida que chega, ou não, ou nós estaríamos dizendo que, após esse período, os ministros já estão dando a entender que essas decisões podem mudar, e que em decisões futuras sobre temas semelhantes, a corte pode se posicionar de forma diferente? Então, eu penso que a corte, ela está decidindo dessa forma, ou seja, ela pode mudar o posicionamento dela. Ela fez isso recentemente, inclusive, em relação ao julgamento da prisão em segunda instância. Em 2016, eles votaram de uma forma, e agora, ano passado, eles votaram de outra. Então, eu não acredito que esse posicionamento, ele possa ser revertido no futuro. Essa questão da estabilidade das decisões é sempre algo que deve ser levado em conta, porque garante a segurança jurídica. Um dos aspectos da segurança jurídica é essa estabilidade das decisões, né, Renato? Então, enfim. Mas vamos passar agora já para os nossos blocos adiante. É o momento boataria. O momento boataria é aquele que a gente fala das fake news e posts engraçados da semana. O André já nos trouxe um. Então, como é sabido de todos, o primeiro-ministro do Reino Unido, o Boris Johnson, ele esteve internado por alguns dias, porque ele contraiu o coronavírus. E durante o tempo que ele ficou no hospital, ele foi assistido por dois enfermeiros que são imigrantes, um português e uma neo-zorlandesa. E assim que ele saiu, ele foi logo para as redes sociais para gravar um vídeo agradecendo a todo o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido e também para nominalmente agradecer as pessoas que ficaram ali perto dele e destacar esses dois enfermeiros que, segundo o próprio Boris Johnson, durante 48 horas ficaram com ele o tempo todo. Um desses enfermeiros é o português Luis Pitarma. Eu espero que esteja falando o nome certo. Ele tem 29 anos e ele é de Aveiro. Então, o que aconteceu? Começaram a circular aí nas redes uma imagem que dizia esse aqui é o Luiz. Se ele fosse um futebolista, alguém importante, essa imagem teria não sei quantos mil compartilhamentos, mas como ele é só um enfermeiro, não vai ter tantos compartilhamentos assim. A grande questão é que não se trata do Luiz. Apesar da história ser completamente verídica, a imagem que aparece não é a do Luiz, mas sim de um jogador argentino que é o Luciano Vieta. Assim, eu como brasileiro só queria dizer que a pessoa que fez isso poderia, porém, ter procurado outra nacionalidade. Mas pronto, aconteceu. Pois é. A gente passa para frente e cita a situação engraçada que é tipo, a imagem já é viral praticamente no Facebook, eu já vi mais de duas, três vezes no meu feed, o pessoal vai compartilhando. Não se trata do rapaz, né? A mãe dele, inclusive, deu uma entrevista essa semana aqui em Portugal e falou que ele era uma pessoa reservada, por isso que a imagem dele não circulou como, por exemplo, deveria ter circulado, né? Para que nós pudéssemos saber exatamente quem é essa pessoa, é mais uma das pessoas que estão trabalhando aí no sistema de saúde, que tem feito um trabalho de hercúleo, que merece os nossos parabéns, porque tem participado e muito nessa situação pandêmica em que nós vivemos. Então, afinal, o Luiz fez o que fez, realmente é um português que estava lá ajudando o primeiro-ministro Boris Johnson, mas a imagem que circula não é dele, é de um jogador argentino. Nós temos, de fato, muitos heróis, né? Muitos heróis invisíveis que passam todos os dias aí a fazer seus trabalhos essenciais, não puderam parar, se isolar como nós estamos isolados nesse momento. Nós também tivemos outra notícia relacionada ao coronavírus, que foi uma fake news, já tem algum tempo, foi no começo de abril, mas a semana voltou a circular nas redes e voltou a trazer consequências novamente. É o caso da associação da transmissão do vírus através das redes 5G oferecidas pela China. Então, isso circulou na internet, isso circulou... É verdade. Mas isso levou a tão sério que em Liverpool, alguns habitats chegaram a destruir torres de comunicação e caixas de comunicação, ou seja, destruindo redes 5G, dificultando agora, inclusive, o contato telefônico, que nesse momento é tão importante no isolamento, as pessoas terem acesso de contato. Então, assim, fica pensando que essas fake news têm consequências muito claras. A do Luiz, por exemplo, é só uma notícia falsa qualquer, nunca trazia consequências graves, mas essa, por exemplo, traz uma consequência grave, evita, atrapalha a comunicação das pessoas, enfim. Isso deve ser levado em conta pelas pessoas. Os ingleses estão quebrando as coisas, né? Não, pois é. A que ponto nós estamos chegando nesse processo civilizatório ou anti-civilizatório que nós estamos vivendo. Enfim, para terminar a nossa fake news, a semana passada agora teve um eco. A Mia Khalifa andou por aí. Explica isso, André. Ei, calma lá que não é a Mia Khalifa, é estudante portuguesa de Coimbra. Sim. Não, é, vale ressaltar que a estudante de Coimbra já está na sua turma mundial lidando a todos com a questão do coronavírus. Já vimos ela fazer suas ações humanitárias aqui em Portugal e ela já está no Brasil nesse momento propagando esse mundo fantasioso de auxílio de saúde e fake news. Entre fake news relacionados à Mia Khalifa e o ludismo moderno da quebra das redes de sinal 5G na Inglaterra. Eu interrompo essa parte aqui do programa para a gente fazer um pequeno disclaimer mesmo que a gente tem toda essa brincadeira com a saga da Mia Khalifa pelo mundo. Nosso intuito é apenas alertar essa questão da fake news que em momentos já estava cá em Portugal agora já está indo para o Brasil. Ressaltar que realmente a situação da Mia Khalifa, pessoal, é uma situação complicada. ela já deu entrevista, já deu uma entrevista para a BBC já dizendo que não se orgulha de sua fama, ela teria voltado atrás para tomar outros caminhos. Então a gente indica aí as pessoas que assistam também a entrevista da Mia Khalifa, não sei se foi do ano passado ou retrasado, e que também é interessante para conhecer, né? Já que estamos fazendo essas brincadeiras, é interessante que as pessoas também tenham noção de quem é essa personagem na vida real, o que é que ela tem, seus sonhos, o que é que ela pensa, né? Enfim, vamos passar para o segundo bloco onde agora sim nós temos convidados aqui especialíssimos, a Léo, a Léo Cádia e o Nuno. Vamos falar de Angola e Moçambique hoje. É uma coisa que é muito interessante para a gente, a gente fala muito e a Léo acho que vai falar bem sobre isso, é a questão das notícias sobre os países africanos, principalmente da África subsaariana no Brasil, que já tivemos momentos em que eles estiveram mais presentes na nossa imprensa e que recentemente a gente não vê tanto. A Léo tinha refletido mais cedo que pode ser uma boa notícia nesses momentos de Covid. Pois, tem-se falado que não há nas notícias repercussão sobre o coronavírus em África, os noticiários não falam tanto da situação ou quase não falam da situação em África. Mas, eu acho que até certo ponto isso é positivo porque fala-se mais dos países que estão mais afetados por essa pandemia, que têm mais casos e mais mortes, o que não é o caso da África, porque nós temos em todo o continente mais de 15 mil casos realmente, mas os números não são tão altos em relação a alguns países. Ou seja, há países que têm números mais elevados que em todo o continente africano. Então, Nuno, todas as questões que nós temos dúvidas exatamente por essa questão das notícias não chegarem, como é que está em Moçambique este momento da Covid? Como é que chegou por lá isso? Como é que a população está agindo, o governo? Você pode dar uma perspectiva para a gente começar essa conversa? Eu creio que Moçambique teve alguma sorte, tendo em conta que Moçambique teve três meses para preparar-se. Moçambique vive o estado de emergência desde 1 de abril e, no geral, a população também tem reagido de forma positiva porque tem estado a acompanhar aquilo que tem acontecido no mundo afora. Na capital de Moçambique, nomeadamente Maputo, a população tem reagido de forma positiva que descende a todas as medidas que é o 11 barra 2020. Mas, tal não se verifica mais para o interior do país, nas províncias em que as pessoas, maior parte da população vive de negócio local e este é que é o seu autossustento. E o governo ainda não conseguiu garantir de forma eficaz o autossustento dessas pessoas. O que eu quero dizer com isto? São pessoas que, por exemplo, dependem de sair à rua para vender nos mercados, nas lojas, etc. E, havendo a restrição nomeadamente do fecho de estabelecimentos comerciais, porque neste momento, a nível de todo o país geral, os estabelecimentos comerciais grandes estão encerrados, as escolas estão encerradas, ou seja, há um leque de medidas restritivas que fazem parte deste decreto que eu disse, que, no geral, de certa forma, limita aquilo que é a vida das pessoas. E estar-se a pedir que essas pessoas cumpram taxativamente, na íntegra, aquilo que são as medidas de prevenção, são pessoas que poderiam se dizer ok, nós ficamos em casa sem senhora a cumprir, que é para prevenir um bem maior que é a vida e a saúde de todos. Mas como é que nós vivemos? Não está assegurado por parte do governo mecanismos para essas pessoas sobreviverem. Pelo que torna-se um bocadinho difícil para o interior do país cumprirem na íntegra essas medidas. Mas na capital as coisas são um bocadinho diferentes, não obstante também ainda assim ter-se dificuldade. Há empresas, por exemplo, que estão a trabalhar num regime de rotatividade, ou seja, 15 dias fica um grupo de pessoas a trabalhar, sendo que nos restantes 15 dias eles ficam em casa, mas continuam a receber os ordenados na íntegra. De que forma é que o governo fez isso? O governo, neste decreto que eu acabei de falar, 11 barra 2020, o governo estabeleceu uma redução de até um terço do número de trabalhadores. No setor público também tem essas mesmas restrições, mas a grande dificuldade neste momento é mais para as zonas interiores que as pessoas vivem do comércio nos mercados e nos mercados começa a vida sempre um grande grado de forma geral a população tem agido bem, não há registro de morte. O sistema de saúde em Moçambique eles criaram uma plataforma digital que é a partir do WhatsApp que é um sistema inteligente, ou seja, que é de população que é que faz a partir deste mecanismo que é do WhatsApp pode-se ter atualização dos dados e não só dos dados e número de pessoas infetadas em como proceder em caso de feita, por exemplo. Uma coisa que eu estou achando interessante, nós estamos falando de dois países, Moçambique e Angola com pouco mais de 30 milhões de habitantes, mas aí agora eu quero puxar para a Léo. Obviamente se você compara o PIB de Moçambique e de Angola há uma diferença substancial. O PIB de Angola é cinco vezes maior do que o PIB de Moçambique que a gente espera que talvez tenha uma reação até mais positiva, mas ao mesmo tempo por outro lado que essa economia bastante industrializada de Angola acabe por ficar muito mais receosa com essa paralisação eventual que tenha que se fazer de algumas atividades. E aí quero perguntar para ti como é que está essa questão tanto da sociedade como está recebendo isso e lidando com isso e também as medidas de governo nesse período. Eu queria começar por citar um ditado popular que é mais válido prevenir do que remediar. Eu acho que conhecemos todos esses ditados espero que sim e eu acho que o que tem acontecido em África nós no continente todo temos mais de 15 mil casos como eu já falei no princípio e mais de 800 mortes. Angola tem reagido muito bem ou seja África Subsariana tem reagido muito muito bem a essa situação toda e nós temos que ter em conta que o povo africano já tem antecedentes com doenças desses géneros doenças totalmente contagiosas por exemplo nós já tivemos o ébola em África portanto os africanos já estão psicologicamente preparados para esse tipo de situação então a população reage de uma forma melhor do que países que nunca tiveram esse tipo de experiências. Em Angola nós temos atualmente 19 casos já tivemos duas mortes duas mortes e cinco recuperados nos últimos oito dias Angola não teve nenhum novo caso portanto tendo em conta as medidas que o Estado tem tomado porque os casos são importados e as nossas fronteiras já estão fechadas desde o dia 3 de março no dia 3 de março o Ministério da Saúde emitiu um decreto e foram fechadas as fronteiras com a China a Coreia do Sul o Irã a Itália a Nigéria a Egipto e a Jélia que em África são os países com o maior número de casos portanto em termos do setor do trabalho o Ministério da Saúde implementou medidas em que como o Nuno disse eu acho que na África subsahariana os países têm mais ou menos os mesmos problemas por isso é que hoje em dia quando se fala da África eu percebo que não há tanta necessidade de citar países porque a nossa realidade é muito parecida então no setor do trabalho nas indústrias nos bancos nas grandes empresas que asseguram a funcionalidade do país ao funcionamento mínimo as pessoas trabalham em horários diferentes grupos de trabalhadores em horários diferentes não trabalham todos no mesmo dia por exemplo há dias em que um grupo trabalha em casa via internet o outro trabalha na empresa e no mercado informal que é como a maior parte da população trabalha por exemplo nos mercados informais as comerciantes trabalham numa distância de dois metros três ou cinco metros distância entre elas e as vendedoras ambulantes que nós chamamos zungueiras que são mulheres e homens que vendem comida contágio e como o Nuno disse muito bem em Moçambique que a maior parte das pessoas sobrevivem do que produz diariamente ou seja as pessoas vivem do que vendem diariamente comem compram comida com aquilo que recebem das vendas do dia a dia portanto o estado angolano teve uma reação quanto a isso muito positiva eu realmente não esperava em que assegurou-se um valor de oito mil quantas para as famílias mais necessitadas o estado pediu aos cidadãos que contribuíssem todos os cidadãos receberam o IBAD do estado e cada um contribui como pode os membros do partido no poder que é o MPLA vão doar voluntariamente 25% do seu salário o que é muito bom eu sinceramente não esperava uma medida dessas o ministério da saúde tem reagido de uma forma muito positiva a nossa ministra da saúde a ministra Silvia Lucutuca disse que em declaração que não se deve tirar aos estados africanos o mérito pela reação e a luta contra o coronavírus que tem sido muito positiva nós em Angola temos os mosecos que são bairros de autoconstrução são bairros que têm ruas muito estreitas muito apertadas que as casas estão ligadas de uma forma muito complicada as ruas são apertadas portanto o que se quer evitar e nós chamamos a esses bairros os mosecos o que se quer evitar é que o coronavírus entre nos mosecos porque se entrar nos mosecos nós já não temos forma de controlar Angola é um país muito grande com uma população muito grande são 30 milhões de pessoas então se o coronavírus entra naqueles lugares nós já não temos como controlar interessante ouvir essa experiência de vocês na África que as medidas estão sendo tomadas pelo visto estão bem tomadas interessante realmente eu fiquei impressionado não tinha essa informação que você me deu justamente da medida que percebe as pessoas estão se vinculando estão voluntariamente participando e auxiliando o governo e me tira uma dúvida você falou em um valor específico que o governo está segurando para as pessoas mais necessitadas é a moeda local então esse valor seria equiparado a suficiente para as necessidades básicas da população como é que a gente teria essa noção disso? suficiente suficiente não é porque nesse momento a Angola tem atravessado uma crise econômica portanto a cesta básica está muito cara o valor de 8 mil quanzas não é grande coisa é pouca coisa para as famílias sobreviverem mas assim eu não esperava esse tipo de apoio do nosso estado e surpreendeu a todos os angolanos pela positiva é um bom começo e mais é de frisa que o povo africano é muito unido nós somos muito unidos nós percebemos todas as dificuldades que nós passamos devido à pobreza extrema nos nossos estados nós temos todos esse nível muito alto de solidariedade e autoajustão eu vejo em Angola amigos meus próximos pessoas que não estão ligadas a nenhuma organização organização do estado ou não governamental que têm se unido os que têm mais e juntam compram bens não possíveis roupa comida e ajudam os mais necessitados porque nós temos aldeias em que nem luz elétrica essas pessoas não têm acesso a quase nada então esses jovens têm ajudado a essa população agora também tem um fato que também acho que em Angola e Moçambique há populações de idosos menores proporcionalmente que em outros países comparado a países como os da Europa que por exemplo Portugal tem 20% de idosos o Brasil apenas 9 assim já está no meio termo disso isso acaba tendo como você que talvez controlar mais essa situação por ser um número menor representativo exatamente e aí você falou também população de risco agora eu vou falar com o Nuno sobre a questão de população de risco que foi um dado que me impressionou na pesquisa inicial que eu fiz quando eu convidei vocês para saber mais coisas já falando da nossa ignorância muitas vezes quando a gente fala desses assuntos de outros países e uma coisa que me impressionou foi o dado de que da população adulta em Moçambique aproximadamente contaminada com HIV isso representa 54 mil mortos acho que em 2018 é um valor alto e aí eu fico pensando que é uma doença que trabalha também no sistema autoimune e o Covid também óbvio que são formas de contágio diferentes completamente diferentes as estruturas mas eu penso isso na questão de surgir para o sistema de saúde de Moçambique como é que você acha que tem como lidar com isso se alguma experiência também de Moçambique tratando dessa questão pode ajudar neste momento Bom, quanto a esta situação eu creio que no momento não será um grande obstáculo para o Sema Nacional de Saúde de Moçambique mesmo porque as formas de contágio de uma doença e de outra ou seja do coronavírus e do HIV são completamente diferentes à medida que eu posso conviver com uma pessoa que tem HIV e não ser-me transmitida esta doença porque é uma doença que transmite-se a partir de sangue ou a partir de relações é uma situação completamente diferente do coronavírus que a simples aproximação com uma pessoa que esteja infectada põe em risco também neste momento o Sistema Nacional de Saúde está todo de adições viradas para aquilo que é a pandemia do coronavírus pelo que não será um obstáculo tendo em conta que todas as pessoas que estão infectadas com o HIV e SIDA e que vivem e têm tido uma vida normal continuam a receber tratamento domiciliário de estar-se numa instituição hospitalar agora o problema que pode-se levantar é ok mas estas pessoas de x em x dias têm que dirigir-se a um estabelecimento hospitalar para levantar os medicamentos pronto isto é muito simples que podem continuar a receber os medicamentos a partir de casa por uma brigada do hospital ou dirigir-se a esta mesma unidade hospitalar de forma organizada ainda sobre a questão das notícias sobre a pandemia em África eu queria frisar que é bom darmos mérito a quem realmente merece os estados africanos merecem estando parabéns pela forma como tem reagido ao vírus pela forma como tem sido combatido o vírus e não tem se propagado de forma tão assustadora como países na Europa por exemplo de frisar que Angola fechou as fronteiras no dia 3 de março e as fronteiras terrestres os carros que entram em Angola têm sido também desinfetados para evitar o contágio e portanto devia-se ter como exemplo estes países temos dos 54 países dois que não registraram nenhum caso de coronavírus que são Lesotho e Comoros e também lembrar que Lesotho está dentro da África do Sul portanto e a África do Sul atualmente é o país com mais casos registados de coronavírus em África então é muito é curioso que Lesotho ainda não tenha nenhum caso tá aí esses bons exemplos agora obviamente sem querer tirar um mérito muito pelo contrário acho que as relações diplomáticas fazem parte inclusive desse sucesso também do que vocês estão colocando tem uma coisa interessante que são as relações de países africanos com a China em especial eu acho que Angola tem boas relações com as Chinas comerciais políticas inclusive e o Moçambique também segundo eu li pela fonte que o ministro dos negócios estrangeiros e cooperação de Moçambique o Geraldo Saranga ele informou que a fundação Jackman iria doar um milhão de kits de testes cerca de 500 mil ventiladores para Moçambique isso obviamente somado aos esforços do próprio país em questão de material isso já permite uma certa um respirar do sistema de saúde mas aí que vem meu ponto de pergunta assim essas relações com a China nesse momento podem ser uma vantagem estratégica para esses países para combater isso eu primeiro pergunto ao Nuno mas depois eu já passo ao Léo que já pode entrar nisso bom esta pergunta é interessante e por acaso apanhou-me de surpresa o facto Moçambique tem tido boas relações com a China mas no meu ver eu não sei se posso ver isso com bons olhos este tipo de doações nós sabemos em tempos de crise em tempos de pandemias e de guerras muitas vezes doações desta natureza têm apreço a pagar-se por isto não é? e eu não sei até que ponto isto será benéfico para Moçambique claro que é visto com bons olhos este tipo de doações tendo em conta as necessidades que o país enfrenta é de se louvar e desagradecer de facto este tipo de ajudas mas ao mesmo tempo eu creio que o governo sempre deve ponderar muito bem o tipo de ajudas que ele deve porque nem sempre estas doações são feitas por parte dos donatários com este ânimos dorando sobre as relações da China com muitos países africanos eu não diria boas relações eu não diria boas relações porque por exemplo Angola é dos países africanos que tem das maiores dívidas em África com a China portanto isso nunca é bom ter dívidas com outros países nunca é bom porque damos a esses países muita margem para agirem dentro do nosso próprio país tendo em conta a situação de dívida que nós temos com o país no caso que é a China portanto eu acho que toda ajuda é bem-vinda Angola por exemplo recebeu alguns ventiladores de Portugal e toda ajuda nesse momento é bem-vinda tendo em conta a fragilidade e precariedade dos nossos temas de saúde mas eu acho que claro com essas ajudas depois há de se pagar um preço porque eu acho que os estados nunca ajudam só por solidariedade há sempre uma questão estratégica por trás mas eu pronto eu não gosto muito de falar sobre política eu prefiro falar sobre as questões sociais mas eu como o Nuno eu também não vejo com bons olhos eu acho que a China é muito oportunista quer dominar o mundo de qualquer jeito mas eu não gosto da circulação China Angola eu não gosto agora sendo um bom anfitrião já que o momento meu rosto só faz pergunta fácil ficou para Léo e para o Nuno eu vou agora querer saber um pouco mais da vida de vocês porque nós nos conhecemos na faculdade de direito na Universidade de Lisboa somos todos alunos de lá é isso que nos une nesse primeiro momento mas eu queria saber primeiro do Nuno é Nuno o que é que te fez estudar direito e estudar na faculdade de direito na Universidade de Lisboa como foi essa tua relação essa tua entrada na faculdade e diz lá o que é que você faz qual o teu ano na faculdade é bem eu na verdade eu acho que tenho eu acho que na verdade não é si mesmo para fazer direito eu tenho uma paixão muito grande eu não sei se vocês sabem mas eu tenho uma outra licenciatura que é em gestão mas eu no final já deste curso eu descobri que afinal eu não não sou um bom gestor e nasci para uma outra coisa que é para o direito e entretanto eu decidi começar a fazer direito e nesta altura eu estava a viver em Moçambique e eu optei por vir para Portugal porque tinha conhecimento de melhores países para fazer direito tendo em conta que a legislação é muito similar estou cá em Portugal já há dois anos há dois anos vou fazer três anos na verdade estou no segundo ano colega de alguns que estão aqui aqui conosco sentados na mesa neste momento eu também estou como eu havia dito já no início eu sou vice-presidente do Conselho Fiscal do NEA neste momento estou a fazer um estágio para a Pro Bono a Pro Bono que é um voluntariado para de apoio jurídico a pessoas carenciadas e tenho gostaria eu acho que não tem assim uma grande explicação para dizer o porquê de eu escolher direito eu acho que foi uma coisa que está dentro de mim eu gosto eu gosto mesmo muito disto eu gosto mesmo muito disto não tem assim uma outra explicação é quando as coisas vêm do coração não tem essa explicação nós temos só nos entregar e mais nada nossa momento romântico do direito depois dessa depois dessa você vai mandar isso para os alunos do Brasil porque agora cara lindo para quem não tinha explicação olha se alguém tiver aí sem querer conseguir no curso pega um enxerto desse programa e manda e manda para essa pessoa não sério mas sério eu realmente fico feliz porque assim eu também amo isso porque eu mando eu abandonei um curso para vir fazer direito então eu entendo muito 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 isso então eu fico feliz por ter compartilhado isso com a gente e aí bem eu vou passar logo para o Léo Léo fala de tua vida essas mesmas questões o que é que te fez como é que você veio parar aqui como é que a gente se conhece né a minha história com o direito é muito muito engraçada eu fico convurgante contar isso porque é estranho eu quando mais nova como eu digo sempre aos meus amigos brasileiros né do Neube da faculdade que eu consumo muito do Brasil desde muito nova então eu havia uma novela em que uma das atrizes principais era advogada e e então houve uma cena em que ela estava num julgamento e ela estava assim com uma roupa um fato com blazer e saia muito bonita e eu disse meu Deus que lindo eu quero ser advogada e desde então eu comecei a crescer e a ganhar interesse depois no ensino médio eu comecei a fiz o curso de ciências econômicas e jurídicas então tive introdução a direitos estudei a constituição da Angola estudei a lei geral do trabalho e pronto desde então sou apaixonada pelo curso e pronto há muitas questões na minha própria vida e a forma como eu enxergo o meu país a desigualdade social eu acho que nessa área eu teria muito mais voz e mais mais margem para poder ajudar as pessoas nesse sentido na faculdade estou no primeiro ano do curso sou vulgar do do cultural do nosso estudante africanos e eu eu gosto muito de de ser vulgar desse desse departamento no princípio eu não queria muito mas depois apaixonei-me pela área porque eu sou eu sou uma africana que gosta muito de falar da África eu acho muito importante passar pontos positivos às outras pessoas eu acho que quando nós estamos fora da nossa casa nós devemos dar a conhecer as outras pessoas um bocado daquilo que é a nossa casa no caso é a África e especificamente a Angola muito legal e alguns brasileiros que já acompanham o Nelby pelas redes já conhecem a Léo eles não sabem mas eles conhecem a Léo do Cine Clube do Nelby porque sim isso é uma parceria nossa né que a gente foi desenvolvendo já no final do ano passado a gente conseguiu botar pra funcionar esse ano né que é o Cine Clube Raízes que enfim a Léo é minha parcerona nisso que a gente pode enfim tocar é um mês a gente bota um filme africano outro mês um filme brasileiro a gente discute funcionou não foi Léo? a gente curtiu isso é muito bom é enriquecedor eu até hoje sento na sala da minha casa e olho assim para a televisão e eu fico parada a pensar no Bacurau a sério no Bacurau e quando eu vi o filme eu não percebi muito bem mas depois no momento do debate quando as pessoas foram dando o seu parceiro e a falar da realidade do próprio Brasil da política e da sociedade foi muito enriquecedor muito muito lindo eu pude conhecer um pouco do Brasil diferente daquilo que eu só ouvia nas novelas e nos noticiários eu pude saber dos brasileiros de diferentes pontos do Brasil mais sobre o que é realmente o Brasil e quem realmente são os brasileiros que apesar de toda essa diversidade e da imensidão do Brasil há muitos 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 traços em comum que identificam os brasileiros como um povo exato exato bem então é muito legal essa troca porque a gente consegue ver como vocês também veem a gente e vice-versa essa troca foi muito legal mas bem estamos agora já avançado na hora o Vitor vai vai me puxar a orelha como sempre dizendo que eu estou passando da hora então eu vou fazer rapidamente o nosso momento que a gente fala das notícias da faculdade do Nelby vamos passar rapidinho não vamos ter muito tempo a gente está essa próxima semana o Nelby tem um CPP que é o Ciclo Permanente de Palestras Online sobre Direito Ambiental as inscrições já vão estar abertas aí na segunda ou na terça acessem vai ocorrer horário de Lisboa às duas da tarde da quarta-feira tá certo no Brasil será às dez da manhã o programa terá aproximadamente três horas são dois ou três palestrantes a gente está com falta na confirmação mas fiquem atentos além disso a gente tem o ICDP que é o Instituto da Faculdade que no seu site e no YouTube está com uma programação bem interessante de cinco a dez minutos que vai passar sobre basicamente questões de Covid relacionadas a direito público então é bem interessante são professores da faculdade para os brasileiros que estão para se matricular aí para o mestrado para o doutoramento é uma boa oportunidade de já ter contato com alguns professores da casa e aí fica a notícia de que está aberto a inscrição para os mestrados as candidaturas para o mestrado doutoramento da casa científico e prático os mestrados enfim a gente tem informações disso no Nelb acesse o Nelb que a gente tem uma lista de dados nas próximas semanas vai estar disponível o manual de ingresso e permanência que vai ser um guia completo para quem quer se garantir e datar enfim tínhamos duas questões ainda para falar de questões de regulamento taxas mas aí eu vou remeter vocês a ver os comunicados do Nelb dessa última semana são muito importantes mas convém informar para os mestrandos e doutorandos da casa que a direção executiva da faculdade confirmou que a suspensão das atividades presenciais vai permanecer ou seja vai ser tudo à distância a partir de agora isso também se estende aos mestrados científicos e ao doutoramento como já estava confirmado para o mestrado prático de licenciatura tá bem? enfim disso já vamos para a nossa dica de Lisboa onde o nosso editor Vitor Gabriel tem uma tem uma dica de Lisboa lembrando mais uma vez o que a Renata falou na semana passada que é a melhor dica de Lisboa é ficar em casa tá bem? Não é com certeza Cardona aproveitando aí a belíssima dica da Renata que se faz muito importante nesse momento atual nossa dica de Lisboa é uma visita a um museu muito importante aqui em Portugal mas dessa vez é um museu um pouco diferente é um museu virtual a dica de Lisboa é a visita virtual ao criptório da Rua da Prata essa Rua da Prata que é uma rua que temos aqui na Baixa de Lisboa tá acontecendo a realidade que o Museu de Lisboa em seu sítio na internet preparou uma tour das galerias romanas subterrâneas que se encontram abaixo da Rua da Prata na região de Alfama abaixo de Lisboa então é uma indicação que eu dou a todos entrem aí no sítio da internet do Museu de Lisboa e procurem por essa tour tridimensional que tem das galerias romanas nós temos um bloco novo no programa indicado pelo Vitor agora é a Rádio Nelby todos os programas cada um dos enfim presentes na mesa convidados sugerirão uma música e essa música que dá pra uma playlist no Spotify que vai estar liberada ao mesmo tempo que esse programa então vamos lá lá na ordem rapidamente que nós estamos já com o tempo contado André Brito bom eu então rapidamente diria que em tempos de coronavírus só me vem a cabeça paciência de Lenine Renata Monteiro então a minha indicação é um álbum na realidade de uma banda chamada Smashing Pumpkins o nome do álbum é Melancholy and Infinite Sadness o nome pode assustar um pouquinho mas o álbum é maravilhoso fica a dica Vitor Gabriel então vou abrir esse quadro vou abrir a porta da banda brasileira A Cor do Som Léo a música que eu sugiro é do cantor Paulo Flores e o título é Coisas da Terra Nuno Fernando Santos Moçambique Manning Night pra terminar nesse tempo de sofrência eu vou sugerir Cadeira Vazia do Lupicínio cantado por Adriana Calcanhuto e agora nosso momento cultural pra encerrar nosso dia nosso programa aqui correndo já acima de uma hora vamos lá qual é a sua dica cultural Vitor Gabriel é enquanto corri a barca aproveitei pra deixar nossa homenagem ao pássaro que vivia voando vivia voando sem nunca mais parar enfim morreu 72 anos cantor e compositor baiano Moraes Moreira ai que a saudade não venha me matar assim diziam seus versos mas não se preocupe pois quem já penetrou em sua onda sabe que quem desce do morro não morre no asfalto lá vem o Brasil descendo a ladeira e que ladeira pois naquela madrugada acordou mais cedo arriscando um verso gritou o poeta respondeu o povo num samba sem medo e enquanto a mulata em pleno movimento com tanta cadência descia a ladeira a todos mostrava naquele momento a força que tem se assim me permite inferir a música brasileira assim ficou a homenagem de todos do Nelbe ao cantor e compositor Moraes Moreira Bom, a minha dica cultural rapidamente então é um filme que está disponível na Netflix chamado Milagre na Sela 7 é um drama que conta a história de um pai solteiro portador de uma deficiência intelectual e que é acusado de um homicídio da filha de um comandante militar e agora ele tem que provar a sua inocência para voltar para sua filha e para sua família A minha sugestão cultural é o poema do doutor Antônio Agustinho Neto primeiro presidente da Angola o título do poema é e eu escolhi esse poema tendo em conta a situação que estamos a ultrapassar fechados em casa para lembrarmos que estamos fechados agora mas em breve havemos de voltar que Lisboa continua a nossa espera A dica pro cultural que eu tenho é uma série curta aos olhos da justiça é uma série baseada num facto real que envolve menores que foi um erro inacreditável da justiça americana A dica pro cultural na realidade é uma série que está da Netflix que não patrocina ainda a gente mas a gente vai dar muita dica da Netflix ainda quem sabe um dia ela patrocina o nosso programa que se chama Freud que é uma dica para dormir também porque assim tem quatro dias eu demoro quatro dias para assistir cada programa porque eu coloco para assistir e com dez minutos eu estou dormindo então assim se você tiver algum problema de inscrito segue a dica que essa dica é quente pra caramba perfeita a sua dica para terminar a minha dica é qualquer livro do Rubem Fonseca Rubem Fonseca que faleceu essa semana também merece nossa homenagem se não souber por onde começar você pode começar pelo livro de contos e crônicas Lúcia Macartney o Buraco na Parede ele venceu o Jabuti por esses dois livros enfim são extraordinários vale sempre essa dica de leitura nesse período de confinamento e agora vamos encerrar nosso programa hoje o Nelbcast foi grande foi grande eu mais uma vez esqueci de me apresentar eu sou Cláudio Cardona sou presidente do Nelb enfim e é com um grande abraço que eu deixo todos vocês eu agradeço imensamente a presença da Léo Cádia Rosa e do Nuno Mohamed porque está aqui enfim vocês tem esse tempo eu sei que está puxado de estudos a licenciatura está com muita correria eu agradeço por terem tirado esse tempo nesse sábado à tarde para falar com a gente eu agradeço também a Renato, o André e o Vitor e depois da despedida do pessoal eu deixo para vocês a Léo Cádia Rosa lendo o poema devemos voltar eu já estou saindo já tchau gente obrigada obrigado a todos obrigado pela audiência um tchau muito obrigado a você que ficou até o final nosso muito obrigado nos vemos na semana que vem tchau muito obrigada beijinhos pessoal muito obrigado pessoal pela oportunidade e até uma próxima semana as casas as nossas lavras as praias aos nossos campos havemos de voltar as nossas terras vermelhas do café brancas de algodão verdes dos milharais havemos de voltar as nossas minas de diamantes ouro ouro de petróleo havemos de voltar aos nossos rios nossos lagos as montanhas as florestas havemos de voltar a froscura da molemba as nossas tradições aos ritmos e às fogueiras havemos de voltar a marimba ao que sanje ao nosso carnaval havemos de voltar a bela pátria angolana a nossa terra nossa mãe havemos de voltar a angola libertada a angola independente adaptando havemos de voltar a lisboa após pandemia havemos de voltar a lisboa após isolamento social havemos de voltar e me dará esta angola meu Deus amén Vamos lá.